Música Realizou-se no fim de semana passado, na Madeira, o concerto de Tony Carreira. Este concerto provocou o delírio a milhares de pessoas que se encontraram na Praça do Povo, no Funchal. O recinto foi pequeno para acolher tanto público, motivando o encerramento da estrada junto à Assembleia Legislativa da Madeira. Com uma energia contagiante, Tony Carreira subiu ao palco e foi recebido com uma ovação estrondosa pelos fãs entusiasmados. A primeira música que interpretou foi A Vida Que Escolhi, uma escolha perfeita para iniciar o espetáculo. Ao longo da noite, o cantor presenteou o público com uma seleção de vários sucessos, dos seus 35 anos de carreira, que este ano assinala uma data tão significativa. Enquanto as músicas ecoavam no ar, a Praça do Povo transformou-se num mar de emoções. As letras das canções eram entoadas em uníssono pelos fãs fervorosos que cantavam e dançavam ao som da música. O ambiente vibrante e alegre contagiou todos os presentes, criando uma atmosfera de felicidade e cumplicidade entre o artista e o seu público. Entre as músicas, Tony Carreira dirigiu-se à multidão, expressando a sua gratidão e entusiasmo por estar de volta à Madeira. Disse Tony e cito. Estou muito feliz por estar na Madeira. Tony, com um sorriso sincero no rosto, conquistou ainda mais o coração dos seus admiradores. À medida que o concerto avançava, a energia intensificava-se, culminando num final arrebatador com uma chuva de confetes e fogo de artifício. Tony Carreira despediu-se do público com um sentimento de gratidão e satisfação pelo espetáculo inesquecível que acabara de proporcionar. O concerto de Tony Carreira, na Praça do Povo, no Funchal, foi um momento mágico e memorável para todos os presentes. A sua música e carisma conseguiram unir milhares de pessoas, criando uma noite que certamente vai ficar marcada na memória de todos, como um dos grandes momentos da carreira deste ícone da música portuguesa. Muito obrigada por assistir! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho